Bom dia galera, puta que pariu, comecei a gravar assim, literalmente, uns 10 minutos depois de eu acordar E foi esquisito, porque eu acordei no quarto dos meus pais, tipo, eu já sabia que isso ia acontecer, só que eu tinha esquecido Porque tava dormindo no meu quarto, aí de manhãzinha, tipo, lá pelas 8, minha mãe me acordou e falou Pô Dani, vai lá pro quarto, porque tá com arco-condicionado e tal, aí eu fui, porque arco-condicionado é bom Aí eu dormi aqui, até sonhei, acordei sem ninguém em casa, com a mensagem da minha mãe falando que o café tá pronto lá Tipo, eu só apertar a maquininha pra tomar, então beleza, é isso que eu vou fazer, que eu tô com fome Tomar café, esperar um pouquinho e depois ir pra academia, já aqui então, não sei se eu vou fazer mais nada especial, mas tô feliz Então é isso, valeu gente Fala galera, cês não vão acreditar Eu estou de humor incrível, falei com o maior galera aqui no WhatsApp, Lucas, Marcos, Thiago, Thiago ainda não respondeu É, bonde, pessoal, acho que tá com medo de ver Aquaman, hoje eu pilho, não tô sem fazer nada Eu tô maior bem vestido, maior bem vestido pra ir pra academia, porque não tô achando meu outro short, mas, foda-se Vou só pra caralho agora ouvir minhas musiquinhas, eu tô muito feliz O papai já mandou mensagem, pô, vai me afogar ou vai perder? Eu falei, haha, hilário, não vou responder ainda Mas gente, hoje o dia tá prometendo, porque eu não sei porque eu tô desse jeito É a lua Então, valeu e fiquem ligados Oi galera, eu não sei, eu só me sinto que estou gravando em inglês agora Não para o todo vídeo, mas é um pouco curto F***, eu planejava colocar isso no Instagram, mas eu acho que não posso esperar, eu vou gravar outra coisa Que também estará nesse vídeo Mas sim, o gym foi ótimo E, tipo, o playlist que eu coloquei foi o melhor possível, eu não sei como isso aconteceu Mas foi em random, na minha playlist que eu já ouvi ouvir em Israel todo o tempo E é realmente ótimo Agora, eu espero que não tenha ninguém em casa Eu vou colar meu palco no máximo volume E cantar enquanto eu tomo meu bem-deserved shower Então, ok, wish me luck Hoje, eu planejarei jogar jogador com meu pai e meu pai um pouco mais E talvez eu ir para o cinema, ver o acumen com o bom dia Como eu diria em português Mas ok, por agora eu vou parar e gravar o vídeo em inglês que eu estava intendo Oi pessoal, eu só me enxame com um incrível mood hoje E eu queria gravar um pequeno vídeo em inglês para colocar na história do que você está assistindo E, eu não sei, eu quero dizer, talvez, um outro round do filme Yellow Blue Tibia, quem entendeu, entendeu Ok, tchau Fala galera Cara, eu estou cansado ainda por causa da academia Mas eu estou aqui agora, mexendo com meu pai Bate aí, pô A gente está jogando xadrez Ele já está de 2x0, o que me deixa uma vantagem moral Aí eu fico com menos Tipo, ah, se eu perder, tudo bem, tá E... Vamos que vamos Eu já estou ensinando aqui as técnicas para ele Filho da mãe, já usou meu opening clássico aqui Famoso D4 Explosive Não, esse não é bem falando em good rules Então, valeu gente, até mais que eu tenho que ganhar dele de novo Tchau Fala galera Gente, meu Deus do céu Eu e meu pai, a gente ficou jogando xadrez 5 horas seguidas Tipo, não seguidas, porque a gente fez uma pausa para almoçar Foi uma pizzazinha, uma pizza Não muito boa Mas eu vou comer agora, porque eu estou morrendo de chome São 10 horas, a gente acabou de jogar Eu tomei banho E agora está todo mundo lá no quarto dos meus pés Porque é ar-condicionado, né Tá foda, hoje foi o dia mais quente do Rio de Janeiro em muito tempo Bizarro É... Mas é isso, eu vou ficar vendo um vídeo que está conseguindo segurar a barra Consegui ver um vídeo do Ben Finegold Meu grão mestre favorito Depois do Fabiano Caruana e do Bob Fischer Eu acho que é só isso mesmo E, bom, quais são os pontos? Amanhã tem a viagem para Angra, que vai ser pica demais E aí, vai voltar um pouco para o ganho só chegar, caralho Estou fazendo contagem regressiva aqui Postar vídeo só lá mesmo? Caralho, quando chegar lá A primeira coisa que eu vou fazer é começar a postar vídeo diretão De noite, né? Vou aproveitar um pouco E... Coxinha também Bom Então é isso, gente Isso aqui vai ser o vídeo de encerramento Eu acho que talvez o vídeo tenha ficado um pouco mais curto do que os outros Mas, levando em conta que eu vou postar todos assim Diretões Vocês vão ter mais de uma hora de Daniel Schiffman para ficar de saco cheio de mim E não querer mais me ver nunca Então, valeu, até mais Então, valeu, até mais Então, valeu, até mais